Robben Capuê E a Vianney Que isso, mané! Que visão do jogo, hein! E a Vianney Perotti Fez o passe por entre os zagueiros Olha que cruzamento caprichado Olha só o lançamento do Robben Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Opa! Que bela bola pelo alto, hein, Maralho? Chegou por ali, pode ajudar, hein! Perotti Eles estão tomando em conta da defesa e do ataque Chegamos aos 30 minutos de bola rolando Que golaça! Mandou um sapato! Espetacular a defesa do goleiro Esse era aquele gol que tudo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Que maravil... Foi, 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 foi nele! Olha ele aí! É, a rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo! É um belíssimo chute por convicção Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo Entra na área e erra feio na hora da conclusão Isso é comum, mas pra ele não foi não Bela demonstração de habilidade e categoria Mas falta assim Que delícia! Vai! Amarelinho merecido, viu! Pessoal, calma com o meu negócio Agora não adianta mais reclamar de nada Ele marcou, tá marcado e não volta atrás Esse aí, esse aí parece um bailarino Dá uma olhada, olha só Entordou a vitória do cara, olha lá Ali não tem jeito, é um paredão, mano Olha isso, bonitão! Tomou a bola na Cratiburi Agora jogando pela direita agora, embora Agora tem que fazer ela chegar até o Pagone Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa, hein? Pô, 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 pô Para parar, Charalto Tá dentro do banheiro agora Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Muita calma do bonitão ali Pra interceptar a bola, hein? E a Biane Foi bem ali pela direita no Cratiburi Mas a rapaziada também agora Tem que aparecer pra ajudar Você vê como é que ele fica O estado eliminado no primeiro tempo. Começa o segundo tempo. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. E a Bianni, eles estão tomando quinta da defesa e no ataque. Colocou a bola. Adriano armou um lance de gol até aqui. Saiu pela lateral. Que cantinho ia no passe. Bola na área. Coisinha ruim mesmo, hein? Derruneu. Sensacional o passe. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando. Ainda não conseguiu. Aliu não tem jeito. É um paredão, meu. Tá difícil, seu Silvio. Desse jeito, perdendo por dois gols de diferença, sem não, viu? Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola. A bola não podia passar e não passou. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Foi falta aqui. Isso aí é falta. Tá marcada, tá no livro. Tá um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Vai que o goleirão ajuda. Do jeito que esse cara tá chutando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta. Foi um belo tiro mesmo de tão longe. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. 15 minutos do segundo tempo. Não. O que foi isso, meu? O que foi? Opa! Eu pensei até que sua senhoria ia soprar o apito nesse carrinho. Opa! Parecia um chutão, mas saiu o lançamento. Eu tenho que levantar um pedaço aí para achar os companheiros. Tentou meter o telhado. Limpou a jogada e saiu bonita. Gostei, 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 gostei dessa bola enfiada por baixo. O que foi dessa, hein? O que foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Muito bem a defesa agora. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Adriano. 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 Um passo para o Asperino. Beleza! Olha ela lá! Vai, 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 vai! Beleza! Perotti! E a Biane. Tem um velé! Roubou a bola! Foi falta não, Cidadão? Toca o rolo, toca o rolo. Pode seguir com o jogo. Vai embora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Jogadores que estão se movimentando no banco de reservas, eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Acho que nós vamos ver na final o jogo inteiro hoje, hein? Tem um pico mero no goleiro. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Tony Cross. Bonito, vai lá. Bonito. Joga pelo alto agora. Ah, vai ela pela lateral. Eles estão tomando conta da defesa e um ataque. Jogou a bola. 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 Ficou um pequeno de carinho, mas não foi de falta não, foi legal. Fez o passe por entre os zagueiros. É isso, bonitão. Tomou a bola na cativa e... Meteu pelo alto só para confundir a zaga, hein? Beleza. É isso, mané. Que visão de jogo, hein? Eles estão pegando o quinta da defesa e do ataque. Pô, quem começou? Estou fazendo falta, pô. Para com isso. Amarelo, vem de visão. Ele já tem amarelo. Vai para a rua pela falta cometida. A rapaziada está falando tudo e mais um pouquinho ali no escutador de cima do nosso juizão. É, mas não vai adiantar nada não. O que ele marcou, está marcado. Tem belê. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Hein, quem é? Um passe. Abriu o jogo pela lateral. Tem que ser assim, de prima para afastar o perigo. Adriano está descendo embalado ali para a esquerda. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta, não tem jeito para o goleiro. Esse terceiro gol foi feito. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Uma coisa impressionante. Vai para lá de novo o melão. Na cara. 3 a 0. Não, não tem jeito para o goleiro. 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 Obrigado.